Apple e, além disso, tem Tools e USB Drives, ou seja... Se você usa a versão antiga do Sanfirme 1.43, ou você não trabalha com manutenção de celulares, ou você trabalha, mas está desatualizado em software de smartphones. Nesse vídeo, eu vou te mostrar os quatro motivos para usar a versão mais atualizada dessa que é a melhor ferramenta para baixar ROM, Drivers, APKs e fazer Bypass de smartphones androides. Opa! Christian Alves aqui e eu já começo o vídeo te dando um spoiler. O Sanfirme é a melhor ferramenta de baixar a ROM oficial de aparelho Samsung de forma rápida e segura. Mas muitos técnicos pararam no tempo e não atualizaram essa aplicação. Com isso, passam horas procurando um site confiável para baixar a sua ROM Samsung. E se você não quer ser um deles, nesse vídeo eu vou te dar os quatro motivos para você parar de usar a versão antiga e atualizar agora o seu Sanfirme. Mas antes de começar o vídeo, se você gosta de conteúdo prático em manutenção de celulares, e quer me ajudar a levar esse tipo de conteúdo educativo para mais pessoas, se inscreve aqui no canal e o seu like me indica que você gostou e eu vou me esforçar para cada vez mais trazer vídeos assim. Então, eu já te agradeço por me ajudar e vamos para o vídeo. E já o primeiro motivo vai fazer a maioria baixar a última versão do Sanfirme, porque ela continua sendo gratuita, 0.800. Isso mesmo, a nova versão continua sendo free. Ou seja, como a versão 1.43, 1.42, você não precisa pagar para usá-la na versão gratuita. O que tem de novo é que ela oferece a versão gratuita e a versão paga, sendo que na versão gratuita algumas funções são liberadas, muito importantes, eu vou te mostrar aqui, e aí você tem a opção de ativar, mas como te disse, não é obrigatório. Já no segundo motivo, aí sim que o negócio melhora mesmo, que a ferramenta, vou te mostrar aqui em suporte, vem comigo, continua sendo a melhor ferramenta para você baixar a ROM ou Firmware do seu dispositivo Samsung, mas não só Samsung, ela baixa também Apple e, além disso, tem Tools e USB Drivers, ou seja, você pode baixar drivers USB tanto para Android, Samsung, MediaTek, Speedroom, Qualcomm, etc. Tudo aqui, direto na sua ferramenta. Você pode baixar o driver, é só clicar em Download, você baixa a última versão do driver do dispositivo que você quer baixar. No caso aqui, eu baixei da linha Samsung. Minimizei, bacana, vamos voltar para cá. Mas aqui, dentro da linha Samsung, olha só, eu consigo baixar a ROM direta, oficial, sem passar por nenhum terceiro e de forma muito rápida. Aqui, é só selecionar o modelo e a região. Então, essa, com certeza, é a melhor forma de você baixar a ROM, sem você ter que ficar procurando num site ou noutro lugar. Aqui, você baixa de forma rápida e de forma segura. É só clicar em Download e baixar a sua ROM. No caso aqui, porque eu comecei a fazer o Download, eu vou mandar sobrescrever para recomeçar e estou baixando todos os cinco arquivos aqui. Agora, essa velocidade aqui, esse percentual, vai depender da velocidade da sua internet, mas eu não precisei ir em nenhum outro aplicativo, em nenhum site para baixar essa ROM. E no terceiro cultivo, aqui sim, você tem uma grande novidade que não tinha na versão 1.43. O que você tem aqui? Você tem acesso aos canais oficiais, ou seja, aos grupos oficiais, no idioma inglês, espanhol e, olha só, se você está no Brasil ou em Portugal, o grupo oficial em português aqui, para você ajudar e ser ajudado. Lembrando que não é um grupo de suporte, mas é um grupo de ajuda, em que usuários inexperientes, usuários mais experientes interagem e também a equipe de desenvolvedores também ajuda lá e participa lá. Outra coisa muito interessante, descendo um pouquinho mais, é que aqui você tem as novidades, o que tem de novo na última versão, por exemplo. Nesse caso, hoje, na versão 3.3, mas sempre vai trazer aqui o que há de novo, o que a nova versão trouxe aqui de eficiência. E nesse caso aqui, ela colocou o Reset FRP do Xiaomi no modo Side-load para alguns modelos. Lembrando que algumas dessas funcionalidades, no caso essa aqui, é para a versão paga. E você continua usando a ferramenta e daí fica a seu critério escolher ativar ou não. E o melhor de tudo, quando você vai ativar, você já tem o canal aqui direto com os oficiais ou com os representantes oficiais ou os distribuidores oficiais que representam em cada país a ferramenta São Firme. E olha só aqui, eu como um representante oficial aqui no Brasil, você pode falar comigo aqui pelo Telegram e aí fazer sua ativação. Lembrando, eu quero falar até o final, vou repetir até cansar. Não há necessidade. Por quê? Até então, a funcionalidade de baixar a ROM do seu iPhone, mostrando aqui para você. Vamos lá em suporte. A funcionalidade de baixar a ROM Samsung, funcionalidade de baixar a ROM Apple e funcionalidade de baixar esses drivers e programas, inclusive aplicativos, não precisa pagar para isso. Está certo? Agora, naquela função que você viu da linha Xiaomi, aí você pode escolher pagar ou não. Isso não impede você de usar a ferramenta. E complementando, aqui você tem vários outros distribuidores e isso torna essa transação, ou essa conversa muito mais direta e muito mais segura. Você não precisa de terceiros para ativar a ferramenta para você. E isso é muito importante e uma grande novidade aqui. E o quarto motivo que faz de verdade, como eu te disse, fazer com que essa ferramenta, na última versão, seja usada por você, é que as funções de Bypass, de burlar a conta Google por vários métodos, por exemplo, o Internet Browser, em que você joga direto na tela do seu smartphone, a opção de burlar a conta Google para depois tirar a conta definitivamente, ainda continua funcionando aqui. Então, Bypass FRP. E trouxe também uma funcionalidade também gratuita aqui na linha Samsung. Reset FRP OniClick para alguns modelos. Aqui eu fiz teste e vai funcionar com MTK e vai funcionar também com Exynos, mas se o seu dispositivo for Qualcomm, não vai funcionar. Lembrando que nessa versão gratuita pode ser que funcione em alguns, pode ser que não funcione em outros. Por quê? Essa ferramenta está sempre atualizando e é mais um motivo aí de você ter essa última versão do seu São Firme. Comenta aqui para mim embaixo, você já usa essa ferramenta? Você já sabia dessas funcionalidades aqui na última versão? E, é claro, eu quero ressaltar, se você trabalha com software, se você trabalha com manutenção, principalmente nesse segmento de smartphone, eles atualizam a cada minuto, a cada segundo. Existe até uma piadinha que enquanto nós estamos conversando aqui, os chineses lá estão inventando mais dois, três dispositivos. Então, você precisa estar atualizado sim. Agora que você sabe a importância do São Firme, você precisa saber instalar e configurar. Mas antes disso, eu quero confirmar se você se inscreveu no canal para me ajudar nesse projeto de trazer mais conteúdo informativo. E o seu like me diz que você gostou e eu posso continuar fazendo mais vídeos assim. E já que você está junto comigo, eu fiz esse outro vídeo aqui em que eu continuo ensinando sobre essa poderosa ferramenta São Firme. Então, eu te encontro no próximo vídeo e... aquele abraço!